Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Belo e este é mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje vamos falar sobre a mítica distância de 42 quilômetros e 195 metros da maratona. Por que não 40 quilômetros? Por que não 42 quilômetros? Por que tem 195 metros na distância da maratona? São muitas perguntas, mas todas terão uma resposta. Vamos lá? Maratonista atualmente é aquele que vence o percurso de 42 quilômetros e 195 metros. Eu disse que atualmente porque esta é a distância da maratona, mas nem sempre foi assim. E antes de saber quando tudo começou, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar ao ano de 490 a.C. A história da maratona e desse número cabalístico está relacionada às guerras médicas, uma série de batalhas entre gregos e os medo-persas. Olha a origem do nome guerras médicas aí. Medo tem relação com médica. Conta-se que em 490 a.C., Soldados atenienses partiram para a planície de maratonas para combater os medo-persas em uma guerra. Havia uma atmosfera de tensão porque os inimigos tinham jurado que, depois da batalha, marchariam sobre Atenas, estuprariam as mulheres e sacrificariam seus filhos. Devido a essa ameaça, os gregos deram ordem às suas esposas para, que se não recebessem a notícia da sua vitória em 24 horas, matar seus filhos e em seguida suicidarem-se. Acontece que os gregos ganharam a batalha, mas a luta levou mais tempo do que haviam planejado. Com isso, eles ficaram receosos de que suas esposas pudessem executar o plano. Para evitar essa verdadeira tragédia grega, o general Milciades ordenou que o seu melhor corredor, o soldado e atleta Fidípedes, corresse até Atenas, situado a cerca de 40 quilômetros dali, para levar a notícia. Fidípedes correu essa distância tão rapidamente quanto pôde e, ao chegar, conseguiu dizer apenas Atenas, vencemos, e caiu morto pelo esforço. Bom, essa é uma versão romântica da história. Hoje se sabe que Fidípedes foi enviado antes à Esparta e a outras cidades gregas para pedir ajuda. Com isso, Fidípedes teve que correr 240 quilômetros em dois dias, voltando à batalha com os reforços necessários para vencer os persas. Só depois disso, ele teria corrido a Atenas para anunciar a vitória e, então, morrer pelo esforço. Vamos agora avançar no tempo. O ano? 1896. Precisamente, em 6 de abril de 1896, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esse foi um desejo de Charles Fred Pierre, o barão de Coubertin. Considerado o pai da Olimpíada Moderna, ele foi motivado pelo ideal da educação, através do esporte, e pretendia disseminar o seu uso como um instrumento de aproximação entre os povos em benefício da paz. A famosa frase, o importante é competir, é atribuída ao barão. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram um revival das competições criadas em cerca de 2500 a.C., em homenagem a Zeus. Como as competições aconteciam no Santuário de Olímpia, ficou o termo Olimpíadas. A distância da maratona nos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi estipulada em cerca de 40 quilômetros, já que essa era a distância aproximada de Maratona a Atenas. Ué, mas cadê os 195 metros? Eles só foram adicionados 12 anos depois. Em 1908, nos Jogos de Londres, a largada da maratona estava marcada para ser em frente ao Castelo de Windsor, e a linha de chegada em frente ao Camarote Real no Estádio Olímpico de Wairi City. Depois de uma volta inteira na pista de atletismo, o percurso inteiro mediu exatos 42 quilômetros e 195 metros. Disputada pela primeira vez nesta distância em Londres, a maratona acabou sendo oficializada em 42 quilômetros e 195 metros em maio de 1921 pela Federação Internacional de Atletismo. Somente em 1984, em Los Angeles, foi introduzida a maratona feminina nos Jogos Olímpicos. Esse fato demorou tanto para acontecer porque imaginavam que as mulheres não fossem capazes de correr tal distância. Cada ideia, né? Mas enfim, foi justamente nessa edição que houve aquela cena épica protagonizada por Gabrielle Anderson. Não está lembrado? Ela é aquela atleta que chegou cambaleando e quase desistindo no final, e completou a prova mesmo assim por delírio da plateia. Se você não lembra, vou deixar o link para o vídeo em que a cena é exibida. Confira na descrição do podcast. Mas o que poderia ser uma prova do espírito olímpico quase teve o efeito oposto. Algumas pessoas que eram contra a presença feminina na maratona começaram a afirmar que esse seria o padrão se uma mulher corresse essa distância. Ainda bem que as coisas mudaram ao longo do tempo, não é verdade? Você já conhecia a origem da distância da maratona? Sabia por que a maratona tem os 195 metros adicionais? Conte aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Aproveite para compartilhar o podcast Viajar Correndo sobre a distância da maratona com seus amigos e amigas. Vai que um deles gosta de saber sobre esse assunto e se anima a correr uma maratona. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou deste podcast, não deixe de curti-lo também. Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais um episódio do podcast Viajar Correndo sobre algum assunto relevante no mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima! Tchau!